Ganhando muito dinheiro, mas agora, desta vez, é dinheiro como energia espiritual. Isto! À medida que você for se evoluindo, você também vai ganhando dinheiro como água. Pode acreditar nisto, porque dinheiro é energia. Ele passa de mãos em mãos. Olha, Jesus partiu o pão e deu a seus discípulos. Isto! Pegou o pão, partiu e deu a seus discípulos. Porque o pão, ele é muito simbólico. É o pão da vida, é o pão da verdade. É o pão que alimenta o corpo, a mente, o espírito. É muito poderoso. Então, nós vamos fazer essa simpatia. Mas, ó, como eu estou falando em todos os vídeos. Não faça nada na sua vida só por fazer, viu? Faça com fé, com convicção. Põe a sua força aí. Agregue valor à simpatia, colocando a sua fé inabalável. Aí você vai ver, ninguém mais te segura. Pode ter certeza. Mas isso não é só na simpatia, não, viu? Isso é na sua vida pessoal, amorosa, financeira. Tudo! Tudo! É sua força, sua energia que vem lá de dentro. É que faz as coisas funcionar, que impulsiona. Vamos lá? Então, você vai pegar um pão. Coloquei aí para você não se esquecer. São três pedaços de pão. Coloquei os paletinhos só para te lembrar. Vai parti-los com a mão, em três pedaços. Mas nesse momento que você estiver partindo esse pão, você vai fechar os olhos e vai dizer, Jesus, lembrando a sua ceia, o pão que partiste com os discípulos. Eu te peço agora, neste momento, substitua as minhas mãos pelas tuas mãos para partir este pão, multiplicando a minha prosperidade, a minha felicidade, a minha saúde, a minha energia amorosa, Jesus. Tu podes, faça a obra através das minhas mãos, Jesus. É desse jeito, aí você vai partir, tá bem? E aí você vai colocar mel e canela e uma moeda em cada pedaço. Sim? E vai deixá-los por três dias. Aí, onde você achar melhor. Depois, vai descartá-los em pedacinhos para os passarinhos. Que maravilha, hein? Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. Moeda no pão!